Muitos acham que é impossível Mina ter um melhor amigo Que seja somente um amigo E nada além disso Andando sempre lado a lado Até acham que é namorado Não gosto de te ver com outras Eu já tô aqui pra que cê quer outra Sinto falta quando vai embora Te amo, idiota Tenho medo de você me abandonar Tá comigo em todas as horas Rolê ou escola Meu melhor amigo Sempre vou te amar Sinto falta quando vai embora Te amo, idiota Tenho medo de você me abandonar Tá comigo em todas as horas Rolê ou escola Meu melhor amigo Sempre vou te amar Muitos acham que é impossível Mina ter um melhor amigo Que seja somente um amigo E nada além disso Andando sempre lado a lado Até acham que é namorado Não gosto de te ver com outras Eu já tô aqui pra que cê quer outra Sinto falta quando vai embora Te amo, idiota Tenho medo de você me abandonar Tá comigo em todas as horas Rolê ou escola Rolê ou escola Meu melhor amigo Sempre vou te amar Sinto falta quando vai embora Te amo, idiota Tenho medo de você me abandonar Tá comigo em todas as horas Rolê ou escola Rolê ou escola Rolê ou escola Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Rolê ou escola Rolê ou escola Rolê ou escola Rolê ou escola